Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São Paulo declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente alemão Joachim Gauk. Acompanhe. Ouviremos palavras da presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor Joachim Gauk, presidente da República Federal da Alemanha, senhores e senhoras ministros de Estado e integrantes das delegações da Alemanha e do Brasil, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Posso falar para vocês? É a primeira vez que me agradeceram. Muito obrigada. Tive a satisfação de encontrar-me hoje aqui em São Paulo com o presidente da República Federal da Alemanha, senhor Joachim Gauk, que nos honra com sua primeira visita ao Brasil. É com prazer que manifesto minha admiração por sua história pessoal de defesa dos direitos humanos e da democracia. Tenho grande admiração por seu ativismo e trabalho para promover a verdade e a reconciliação na Alemanha reunificada. Inclusive, pedi a ele o acesso a eventuais arquivos existentes na Alemanha que possam beneficiar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Sua presença entre nós evidencia a excelência do relacionamento entre a Alemanha e o Brasil. Expressa claramente que nossos laços transcendem governos e envolvem as duas sociedades de uma forma muito próxima. Essa proximidade se expressa no encontro econômico Brasil-Alemanha, em sua 31ª edição, o mais longevo dos encontros econômicos entre o Brasil e qualquer outra nação. Pois bem, nessa sua 31ª edição, ele mostra, esse encontro, o elevado grau de interação entre os empresários dos dois lados e a imensa contribuição ao desenvolvimento brasileiros dado pelos empresários alemães e pelo povo alemão nas últimas décadas. Reiterei ao presidente Gauke, meu desejo de aprofundar a pasteria estratégica que a Alemanha e o Brasil mantêm entre si desde 2002. A Alemanha foi, em 2012, o quarto parceiro comercial, o quarto maior parceiro comercial do Brasil e o maior parceiro do Brasil na União Europeia. O Brasil tornou-se, recentemente, o quinto maior investidor externo na Europa, com crescente presença na Alemanha. 1.600, em torno de 1.600 empresários estão no Brasil, em torno de 50 empresários alemães estão no Brasil, em torno de 50 empresários brasileiros estão hoje na Alemanha. Isso é algo a comemorar, principalmente no que se refere à participação, à novidade da participação de empresários brasileiros na Alemanha. Nós precisamos continuar a aumentar os fluxos recíprocos de comércio e investimento entre nossos dois países. É importante também intensificar nosso intercâmbio comercial, ampliando a participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras. Estimular parceria entre as pequenas e médias empresas dos dois lados, fomentando investimentos, joint ventures, parcerias, societárias, é um dos vetores da cooperação bilateral, pelos benefícios que os projetos conjuntos podem trazer aos nossos países, seja propriamente na área comercial, seja na área de pesquisa e desenvolvimento, seja em todos os setores do nosso relacionamento bilateral. Eu disse ao presidente Gauke da importância que nós conferimos também as parcerias na área de ciência, tecnologia e inovação. Bom, manifestei meu interesse na relação entre a Embrap, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, e a Fraunhofer. E também a excelente acolhida que a Alemanha vem dando aos estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras. Hoje, quase 2 mil brasileiros estão sendo acolhidos em universidades e centros de pesquisa alemães e se beneficiarão notavelmente dos avanços que existem na Alemanha na área de inovação, pesquisa tecnológica. Estamos seguros de que, ao regressar ao Brasil, esses estudantes darão sua contribuição para incorporar inovação nos processos produtivos de companhias aqui instaladas, em benefício de toda a sociedade brasileira. Na esfera cultural, o principal evento neste ano é a participação do Brasil como convidado de honra na Feira do Livro, em Frankfurt. Em outubro, esperamos aproveitar esse importante evento para projetar a cultura e a literatura brasileiras na sociedade alemã e também, no Brasil, despertar o interesse por tudo que diga respeito à cultura alemã. Obrigado. Tratamos ainda de outros temas, que são temas que mostram a convergência entre as nossas sociedades, principalmente pelo fato de sermos sociedades democráticas e plurais, em especial na questão do desenvolvimento sustentável. Coincidimos com a importância do multilateralismo na questão do desenvolvimento sustentável e da alta relevância tida pela Rio Mais 20. Temos um desafio comum, colocar em prática os resultados alcançados. Assinalei a necessidade de sempre integrarmos as dimensões de crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Quero finalizar prestando de público o agradecimento do governo brasileiro pela visita do presidente Gauke ao Brasil e por sua participação no encontro econômico e no lançamento da temporada da Alemanha no Brasil. Os gestos de aproximação entre o Brasil e a Alemanha nos últimos tempos têm sido muitos. São gestos que demonstram a alta relevância de nosso relacionamento bilateral e a qualidade e amplitude da parceria estratégica que queremos construir juntos. Eu, pessoalmente, acertei com a chanceler Merkel a importância de comum acordo entre nós de fazer de forma mais estreita a nossa colaboração e, principalmente, as reuniões de parte a parte. Isso significa uma redução do tempo em que esperaremos por esses encontros. Estamos prevendo o próximo encontro para o ano que vem. E tenho certeza que, com essa presença agora do presidente Gauke aqui, com a ida do vice-presidente da Alemanha, com os vários encontros que eu tive com a chanceler Merkel, nós teremos cada vez mais essa parceria que envolve a sociedade brasileira, a sociedade alemã, as empresas brasileiras, as empresas alemãs, o governo brasileiro e o governo alemão. Alemão, muito obrigada. Você acompanhou ao vivo de São Paulo a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff. Os dois chefes de Estado fizeram uma reunião de trabalho e discutiram a ampliação do comércio e investimentos entre os dois países. Em sua declaração, a presidenta disse que pediu acesso a eventuais arquivos existentes na Alemanha que possam ajudar nos trabalhos da Comissão da Verdade. Dilma disse também que o Brasil tornou-se o quinto maior investimento da Europa, especialmente na Alemanha. Daqui a pouco, os dois chefes de Estado vão participar do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.